A gente vai ter agora um treinamento de ninguém mais, ninguém menos que quem? Rodrigo! E agora vai ter o nosso Hexa. Ó, esse é da carretilha. Lambrica, sei lá o que vocês falam aí. Primeiro passo, vocês vão colocar os dois pés aqui do lado da bola, depois fechar, depois vocês vão só pular e jogar bola. Mas você bate com o que que você se calcanhar? Sim, aí depois você bate com esse calcanhar, tipo assim. Pode tentar. Pode tentar primeiro, vai, vamos lá. Fica no meio, depois fecha. Fecha. Vai. Oi! De primeira! Deixa eu ver em casa. Oi! Foi boas, não, mas é certo. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu tô profissional, assim, caramba. Foi muito assado. E é isso, gente, a gente aprendeu a dar carretilha com o outro. Obrigada. E vamos desejar muita sorte pra eles. Três do Ex, é pra nós. Beijo! Nossa! Tchau, tchau.